A CIDADE NO BRASIL 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 Nosso maior rival e adversário mais complicado é a seleção da Argentina. O Brasil já enfrentou a Argentina 93 vezes. Destas, vencemos 37. Empatamos 23 e fomos derrotados em 33 jogos. A CIDADE NO BRASIL Júnior, Brasil vs Argentina é um clássico do futebol mundial. Considerado um dos mais importantes entre os clássicos de seleções nacionais. Pela intensa rivalidade entre ambas as equipes, verdadeiras batalhas campais e quase sempre decisões dramáticas. Quanto aos títulos, os argentinos levam vantagem na Copa América. São 14 títulos. E nas Olimpíadas, são bicampeões olímpicos. Em contrapartida, o Brasil é pentacampeão da Copa do Mundo da FIFA. 1958, 62, 70, 94 e 2002. E tricampeão da Copa das Confederações. O Brasil e a Argentina são os dois países que mais geram craques no futebol. Entre eles, Pelé, Diego Maradona, Garrincha, Di Stéfani, Romário, Batistuta. Calma, Júnior, já chegou lá. Outro grande adversário da seleção brasileira é a Itália. Só em Copas do Mundo, nos confrontamos cinco vezes. A Itália levou a melhor nas Copas de 38 e 82. Na final de 1970, o Brasil bateu a Itália por 4 a 1, sendo a primeira seleção a ser três vezes campeã do Mundial. E na Copa de 94, no combate final, terminamos empatados no tempo normal e na prorrogação. Partindo então para a disputa de pênaltis. Brasil 3, Itália 2. Brasil tetracampeão. O Brasil é tetracampeão do mundo! O Brasil é tetracampeão do mundo! Deixa eu me ver. Ah, a seleção da Inglaterra é outro forte adversário da seleção canarinha. Enfrentamos os jogadores da rainha na Copa do Mundo de 58, nas quartas de final. Mas o Brasil teve dificuldades para eliminá-los. Um gol ontológico do craque Pelé garantiu a classificação. Brasil 1, Inglaterra 0. Em 62, o Brasil repetiu a dose e enviou os ingleses para casa mais cedo, também nas quartas de final. A estrela do craque Mané Garrincha brilhou mais forte e acabou dizimando o English Team. Desta vez, 3 a 1. Em 2002, mais uma vez com resultado favorável para os canarinhos, 2 a 1, o Brasil desclassifica a Inglaterra nas quartas de final. Agora sim, Júnior! Vamos falar da rivalidade brasileira com a seleção da França. Em Copas do Mundo, foram quatro disputas inesquecíveis. Em 1958, a melhor defesa, o Brasil, contra o melhor ataque, a França. Os franceses saíram na frente, mas era o dia do Brasil. Uma exibição brilhante de Pelé, Garrincha e Didi renderam uma goleada. Vencemos por 5 a 2. Copa do Mundo de 86. Novamente, o Brasil enfrenta a França. Mas dessa vez, nós somos desclassificados nas quartas de final. Eles levaram a melhor nos pênaltis. Em 1998, a final causa polêmica até hoje. A seleção brasileira entrou em campo apática após a convulsão de Ronaldo, que mesmo assim foi escalada por Zagallo. A França bateu o Brasil por 3 a 0, com a grande atuação de Zidane, que marcou dois gols na decisão. Os Blues garantiram, então, o seu primeiro título mundial. Já na Copa de 2006, novamente deu a França nas quartas de final. O Brasil perdeu por 1 a 0. Demonstrando um futebol considerado inferior ao que se esperava uma seleção composta por boa parte dos melhores jogadores do mundo. Sim, Juninho, tem mais. Agora é a vez da seleção do Uruguai, nosso outro grande rival. Mas como estamos falando sobre Copas do Mundo, temos apenas dois confrontos. Na Copa do Mundo de 1950, sediada aqui no Brasil, a seleção do Uruguai bateu o Brasil na partida final, no estádio do Maracanã, por 2 a 1. O Brasil de Zizinho, Barbosa, Balber e Ademir, o artilheiro desta Copa, foi brilhante, mas perdeu na final. Considerada até hoje uma das derrotas inesquecíveis da nossa seleção. Já na semifinal da Copa de 70, teve clima e gostinho de revanche da partida final de 50. Desta vez, o Brasil conseguiu bater o Uruguai por 3 a 1 de virada. Esta partida apresentou mais um brilhante lance de Pelé. O Zagirantieta não conseguiu chegar na bola, mas Pelé também não conseguiu marcar por muito pouco. Ufa! Acho que por hoje é só. Tchau, gente! Até o próximo programa! Transcrição e Legendas Pedro Negri O Zagirantieta e Legendas Pedro Negri